Chimante, valente, borda de coração Marmelo, marcante, carreiro, pai João Na frente o candeeiro, menino de pés no chão Ele era apaixonado pela filha do patrão Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu A menina se formou, tem um diploma na mão Eu na escola do mundo nem aprendi a lição Hoje ela é casada, está morando na cidade Está nos braços de outro, eu nos braços da saudade Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu Pai João já foi pro céu, sua boiada morreu E o velho carro de boi nem sei o que aconteceu Eu não bati na boiada, mas o mundo me bateu A paixão virou ferrão e o boi de carro sou eu Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu Boa onda, o menino era eu A paixão virou ferrão como fere o peito meu E o velho skincare era eu